A gente tem uma experiência que é o piquenique nos vinhentos, que daí é um pacote fechado que a gente oferece, que o cliente agenda com antecedência, e agora na época da colheita a gente tem uma opção de colheita também. Ah, ele pode vir e colher. Isso, exatamente. Tem bastante uma. Feia todos os sábados. O vinho ele nasce no vinhedo, hoje a gente já selecionou as melhores parcelas para os vinhos grande reserva, então a gente já faz um trabalho bem diferenciado desde o vinhedo. Claro. Os vinhos que são elaborados para envelhecer mais, isso acaba fazendo bastante diferença. O que a gente tem em grama é o nosso jardim mesmo, essa parte aqui, e se não a gente mantém a vegetação natural mesmo. A uva que o turista colhe, o que acontece? Também a gente faz um vinho. Ah, fica aqui, ele colhe e deixa aqui. É, mas faz um vinho e a pessoa, está incluído na programação, a pessoa recebe uma garrafa depois de um ano e meio desse vinho que ela colheu. O vinho fica separado, né? Bem legal. Aham. Não, a programação é bem interessante. A Larentes, um dos grandes diferenciais é que os vinhedos são 100% próprios. A gente tem hoje 14 hectares em produção. Aqui tem alguns vivistas da família. Ah, que legal. Tem um motriz da boca que veio em 1876, que se estabeleceu aqui. Depois aqui tem a nona e a nona, que estão aí, o nono fez 90, a nona também está perto, eles estão ativos aí na vinícola. A vinícola é bem familiar, são três gerações que trabalham ativamente, né? Ah, é a família que trabalha. Isso. Eu sou o André, eu sou o enólogo e diretor hoje da vinícola e sou da quinta geração que veio da Itália. Sim. Aqui até tem um mapa com a delimitação da denominação de origem do Vale dos Vinhedos, né? A gente sabe que o Vale foi o pioneiro na indicação de procedência, a primeira indicação de procedência, a primeira denominação de origem do Brasil para vinhos, né? E aqui a gente tem os dois vinhedos, o vinhedo Arcângelo, que é homenagem ao Trisavô, então esse vinhedo, e o vinhedo Santa Lúcia, que fica na localidade de Santa Lúcia, aqui no Vale. E aqui nessa, aqui é uma loja que também o turista pode ir ali tomar um vinho e pedir alguma coisa para acompanhar. Exatamente, hoje com essa loja, está com quase dois anos, né? A gente conseguiu ampliar as opções de experiências para os clientes, a gente tem essa ilha de degustação, que a gente oferece a degustação clássica, temos uma sala privada para degustação premium, que daí é com agendamento, e também tem a opção de wine service, que daí é a opção de vinho em taça ou garrafa com alguns acompanhamentos, né? Então, tanto no deck quanto no vinhedo tem um espaço aí no nosso jardim. No meio dos vinhedos também o cara pode sentar ali e tomar um vinho. Esse é o diferencial, né? Poucas vinicons têm uma loja tão perto do vinhedo. Sim, sim, é legal. E aqui tem o detalhamento das parcelas. Então, é o mapa dos dois vinhedos e como é dividido entre as parcelas, né? Pequenas, isso, pequenas parcelas de cada variedade. As principais é Chardonnay, Merlot e Cabernet, né? São as modalidades clássicas, mas a gente sempre gostou de inovar. A gente tem uma linha que se chama Sepas Selecionadas, que daí temos Marcelin, Terol de Grand Chalot, que é uma linha bem diferenciada. Hoje a gente está com o Disney Itálico, que é exclusivo aqui para a loja, uma edição também mais limitada. E nesse tempo todo, qual foi o ano que você diz? Qual a década que deu uma... É, nos últimos cinco anos a gente teve um crescimento bem grande, gente. Um crescimento bem expressivo. E, claro, a gente sempre, dentro da filosofia, a palavra de ordem sempre foi qualidade, né? A gente sempre... e o controle de todo o processo. Então, a gente produz 100% das uvas, elabora os vinhos todos aqui e a comercialização também é direta com o monstro. E o turismo tem uma importância percentual, você consegue me dizer? Hoje ele varia em torno de 30% aqui na loja, no caso. Acaba sendo bem importante. Aqui é o primeiro prédio da vinícola. No início ficava concentrado tudo aqui. E agora essa parte ficou dedicada só para a elaboração dos vinhos, né? Então, são todos tanques inótes para fermentação e armazenamento. E aí tem essa bateria aqui que tem o controle de temperatura. Aqui a gente tem um chardonnay que está fermentando. Dá para sentir pelo aroma? É, já está com o aroma. O mais importante para vocês é o Merlot. Merlot. Merlot é uma uva bem importante. Então, mesmo... a família sempre foi produtora de uvas, né? Antes de iniciar o projeto da vinícola, né? E a gente, claro, elaborava vinho para o consumo próprio, mas... Sempre fomos fãs de vitis viníferas, de vinhos finos, tanto que o projeto foi concebido para elaborar sempre 100% vinho fino, né? Então, a gente... e a gente manteve algumas parcelas. A gente tem duas parcelas de Merlot que tem 35 anos. E uma delas é conduzida na vertical. Talvez foi uma das primeiras aqui do Vale que foi... E é uma ADO daqui do Vale dos Vinícipes. Exatamente. Então, é legal. É, o Merlot é o principal da ADO. E depois disso daí a gente tem o... Um dos cortes que é o mérito é a base do corte é Merlot também, que são quatro uvas, mas a base é Merlot. Daí esse já é 24 meses de envelhecimento. E hoje a gente tem o nosso vinho ícone, que é o Lavoro. Lavoro, então, é trabalho em italiano. Então, esse a gente lançou agora em homenagem aos 20 anos da Vinícola e aos nonos, né? Que eles... Que faz 90 anos. É, um dos maiores valores que eu aprendi com eles é a força que tem o trabalho. Assim, a vontade, né? Desses italianos de produzir, de crescer, de desenvolver, né? E o como faz bem para a pessoa ter um objetivo de vida, né? É. Então, o meu nono, ele está super bem fisicamente e mentalmente, né? São pessoas, assim, que sempre pensam em produzir, em crescer, né? Eu digo, bom, eles querem viver mais de 90 anos, né? Porque é a vontade que eles têm de... Acaba vivendo mais mesmo, porque vai impulsionando, né? O cara tem sempre um objetivo. Sim. Acaba vivendo mais... Canta com suspiros de amor